Eu sou criado na Zona Leste, vocês já responderam a sua outra pergunta. Hermelino Matarazzo, eu nasci no Hospital do Hermelino Matarazzo. Legal. Cresci no Hermelino Matarazzo até o ano passado, minha vida toda foi no Hermelino Matarazzo. Vila Cispera ali, Jardim Danford, toda essa região. Mas hoje atualmente eu tô ali na Vila Ema, que é a Zona Leste também. E louco são nas lojas, já abandonou ou faz ainda? Não, ainda faço. É mesmo? Ainda faço, eu sou um cara... Hoje, tipo, eu tô 100% autônomo, cara. Então eu fecho um trampo num programa... Instagram, né, cara? Instagram é uma máquina. É, é uma máquina. Então eu fecho um trampo pra divulgar a loja no Instagram, eu fecho uma locução pra fazer num fim de semana, depois eu fecho um programa pra participar lá no Domingo Legal, ganho um cachê lá, um cachê aqui, outro aqui, vou pagando as contas e comprando o leite das crianças. Era a sua intenção ganhar a vida aí? Ganhar dinheiro com humor, com imitação, com zoeira? Sempre foi minha intenção, porque eu sempre quis trabalhar, eu não consigo trabalhar com uma coisa que eu não amo fazer, cara. Eu não consigo, eu sou um cara que se eu não gostar... Eu também não, eu também não.